Olá minha gente, mais uma edição da TV Web Marajó. Nessa edição trazemos para você, Governo do Pará anuncia abertura com protocolos para shoppings, salão de beleza e igrejas. Também vamos trazer nessa edição, Abraço e Marajó reúne parceiros para levar segurança já já na TV Web Marajó. TV Web Marajó, oferecimento Big Pharma Soury, Big Pharma Salva Terra, Fazenda Curuanã, Grupo Fem Deus e Laboratório Saraiva. Então vamos lá, nessa edição, mas antes de a gente ir para a matéria, aproveita, se inscreve no canal, tá bom? TV Web Marajó, você ainda não é inscrito? Poxa vida, vai, se inscreve lá, beleza, beleza? Olha só, mande também sugestão de pauta para a gente através do 9986-9657, beleza? Então vamos para a matéria. Olha só, minha gente, o governador do Pará, Helder Barbalho, apresentou nessa sexta-feira, dia 29, o projeto de retomada econômica do Pará, na verdade, o chamado Retoma Pará. Ele anunciou a reabertura com protocolo de higiene e medidas de distanciamento, né? São 36 segmentos, entre eles shopping center, salão de beleza, igrejas e a partir de segunda-feira, dia 1º de junho, na região metropolitana de Belém e também no Marajó Oriental, no Baixo Tocantins e também na região do Araguaia. Segundo Helder Barbalho, os protocolos de higiene vão ser publicados em edições extras no Diário Oficial da União e também, ainda na sexta-feira, cada município terá a sua jurisdição em suas cidades e todas as atividades vão ter que seguir o protocolos com higiene. Vou estar trazendo agora para você uma notícia do governo federal, em detrimento ao nosso Marajó. Vem comigo! A Brácio Marajó reúne parceiros para levar segurança alimentar ao território. Então, portanto, a partir de junho, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realiza a Operação Pão da Vida, no âmbito do programa Abrácio Marajó. O objetivo da ação é distribuir cestas básicas para todas as localidades da ilha do Marajó. A chamada primeira fase da operação vai agregar e, com certeza, entregar também, inicialmente, alimentos à cidade de Chaves e à cidade de Afuá, dois dos 16 municípios que compõem o arquipélago do Marajó. São distribuídas 8 mil cestas básicas, totalizando 16 mil unidades para as populações locais. A iniciativa conta também com a parceria logística do Ministério da Defesa e da Marinha do Brasil. Nesta etapa, as cestas foram doadas pela Associação Brasileira de Supermercados e Grupo Carrefour, por meio de uma iniciativa organizada por voluntários de São Paulo. O grupo também sensibilizou com a notícia das dificuldades enfrentadas por marajoaras em situações de vulnerabilidade. A ministra Damares Alves acompanha de perto as iniciativas e pretende expandir o alcance do benefício. Vamos levar um pouco de alívio a essa população marajoara que nutre o tanto respeito e um imenso carinho. Isso é só o começo. Queremos alcançar, na verdade, todos os municípios e todas as famílias do arquipélago e minimizar o sofrimento das famílias que estão passando por extrema dificuldade nesse momento, afirmou a ministra Damares. A segunda fase da operação está em processo final. O planejamento tem previsão para acontecer já na segunda quinzena de junho, alcançando outros três municípios. E com toda certeza, a TV Web Marajó vai estar informando quais serão esses três municípios também que vão ser contemplados com a segunda fase do projeto Abrácio Marajó. Essa é mais uma edição da TV Web Marajó. Então, mande pauta para a gente através do 9986-9657. Tudo de bom! Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho